Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitã oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitã, o lugar certo para você comprar. No Balneário Rebelo, uma árvore tombou com a força do vento sobre a madrugada, que fica dentro da pracinha do bairro, é antiga e ficou escorada sobre a cerca. Segundo informações, os bombeiros voluntários estão em alerta para os incidentes envolvendo árvores. Na PINVEST, uma outra árvore ameaça cair sobre uma casa. Os bombeiros foram ao local para fazer o corte da árvore. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.